A proibição é um saco, então drogas no saco Saco de drogas no saco, drogas no saco de pão Drogas a vácuo e drogas na cara do século Debaixo da barba do cego e na ponta do dedo da mão Eu não sou um exemplo, eu deixo sequelas no feto Eu misturo maconha com sexo, é um fato que aumenta o tesão Eu confesso, armas não matam pessoas Pessoas machucam pessoas por droga, drogas machucam pessoas só por diversão Algumas têm esse fetiche, é o libido Eu quero uma mulher sexy, espeta, igual a senhorita Smith Com o hype da Rihanna, não, o da Gisele Pint É maconha, é um filme louco como os outros de Nicole Kidman Eu sou hipócrita, odeio hipócrita No resto das notas pras crianças a escola dá Bem mais opções que a sua sacola dá E aí que tá, quem não tem escolha sabe bem onde é essa rua Eu tenho uma história aqui também Fala aí O meu pai louco com os erros de louco abriu Emerson Silva na moral vai tomar no seu A cerveja que prometeu te acalmar Quem sou eu pra julgar meu véio aposentado Hoje o pai sou eu, então filha Te botei um colégio de família Daqueles que só os burguês pisa E quando eu apresentei na reunião dos pais Quis me aproximar, mas acho que eu cavei a sua armadilha Arapuca, sabe a sua melhor amiga A Duda? Não cola em casa e é toda minha Culpa Não autorizada pelo pai One more time Vi a ligação da secretária de sua labuta Vai, tô vendo minhas escolhas de adolescente Refletir em gente inocente com os dentes de leite Proibição cega a mente dos que segue a mídia E depois de velho eu tenho que fazer média Tchau Obrigado.